Então, eu agradeço ao Manuel Palácio a sua apresentação. De fato, ele abriu aqui questões que são polêmicas sobre essa reestruturação do ensino médio. E é evidente que as sociedades científicas, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, têm muito interesse nessa discussão. É, claro. Estaríamos juntos nisso. Hein? Se não, a gente não dá conta. Não, juntos, é claro. Nós já estamos em tantas comissões. A Helena encontra a cada dois dias, a professora Helena, aqui em comissões variadas. Mas é uma discussão muito importante. Então, eu vou abrir a palavra. Eu quero antes fazer um preâmbulo, se me permitem. Eu até anotei aqui. E que é interessante também para os nossos convidados. Porque é algo que foi feito nos Estados Unidos. Isso é algo que aconteceu nos Estados Unidos em 1983. That was, you know, that was the Reagan government. And the Reagan government formed a committee to analyze the status of education in the United States. It had 18 members from several sectors of society. And after one year and a half, they published the report. And the title of the report was, characteristically, A Nation at Risk. And what they said, and maybe I'll now say it in Portuguese, because I guess you are aware of that, but, you know, for the benefit of the public here, it was something like that. Se uma potência estrangeira hostil, if a hostile foreign power, tivesse tentado impor à América o desempenho educacional medíocre que existe hoje em dia, poderíamos muito bem ter encarado esse fato como um ato de guerra, a declaration of war. No entanto, nós mesmos permitimos que essa situação ocorra conosco. However, we allowed the situation to happen in our country. Isso que foi dito nos Estados Unidos se aplica muito bem ao Brasil de hoje. Então, é muito salutar que haja uma discussão sobre currículos e uma discussão também que vá além disso. Eu queria ouvir perguntas sobre isso, porque nós temos uma questão importantíssima também relativa à formação dos professores. E aí, Manuel Palácio, eu acho que tem também um... O MEC pode desempenhar um papel importante, aproveitando essas discussões na formação dos professores. Como incentivar a curiosidade das crianças, como colocá-los em contato com essas novas descobertas. Então, vamos ver se nessa realimentação ocorrem sugestões nesse sentido. Helena. Bom, eu queria agradecer a tua fala, Palácio Zé. Realmente, nós vamos ter que sair com ideias. Agora, o que eu queria entender, como é que vocês vão organizar esse currículo? Porque, na verdade, ele deveria ser pré-escola, primeira série, até o ensino médio. Porque tem que ser transversal. E o que se espera? Então, a proposta para os primeiros anos é uma. As propostas para os anos finais terá que ser outra. Então, eu vejo flexibilização. É uma coisa que vai ter que ser discutida. Mas não a flexibilização quando o indivíduo ainda é muito pequeno. E onde a gente está vendo, que hoje nós discutimos muito essa parte do STEM, ciência, engenharia, matemática e tecnologias, é que a escola, e isso está acontecendo de forma muito sistemática, está matando no jovem, na criança, a curiosidade. A criança é curiosa. Se você dá uma coisa, ela mexe, ela quer ver, você diz, não, isso é tal coisa que aconteceu, ela vai fazer o experimento, pegar aquela bola, jogar e ver se o ruído é realmente de uma bola e assim por diante. E as escolas estão tirando a curiosidade com... E aí eu vou ter que concordar com um documento que veio lá do ministro Mangabeira Unger, que a gente está virando enciclopedista. Então, o currículo, nós temos que... Como é que a gente vai limitar e como é que vocês estão pensando em organizar? Porque tudo isso vai ser a maneira como também nós, sociedade civil, vamos poder propor. É para o final, é para o começo, você entendeu? Essa é uma angústia que a gente está tendo dentro da SBPC. Você lembra aquela reunião lá? Não é trivial, cada um tem a sua ideia e seu currículo já pronto. E tem áreas, tem sociedades que dizem que as áreas, fim, não podem dar palpite no que é currículo. Então, nós temos... Não é trivial. Eu queria ouvir de vocês. Tem uma... A estrutura da base, ela, até certo ponto, acompanha as diretrizes curriculares, que especificam as áreas do conhecimento e os componentes curriculares. As mesmas diretrizes, enfim, estabelecem as etapas e fases da educação básica. Nós vamos propor objetivos de aprendizagem para cada ano da educação básica, incluindo a educação infantil. Então, nós vamos da educação infantil até o ensino médio. É claro que as sequências de desenvolvimento propostas para as etapas da educação básica, elas acabam adquirindo mais peso do que propriamente os objetivos a cada ano. Isso... É claro que a sequência que vai do sexto ao nono, ela tem um significado próprio. E o mais importante é a caracterização de quais são os objetivos de aprendizagem que caracterizam o direito à educação nessa etapa da escolarização. Mas a especificação será feita por ano. A estrutura, a partir do componente curricular, o nível seguinte é a especificação de unidades de conhecimento, ou blocos de conhecimento. O nome que está sendo utilizado provisoriamente é de unidade de conhecimento. Se você olhar outras experiências internacionais, a elaboração de referências curriculares, as mais recentes, você pode ter um ou dois níveis de especificação de temas ou de unidades de conhecimento, a depender da área do conhecimento e do país. Até mesmo a especificação de objetivos de aprendizagem, às vezes eles são decompostos em dois níveis, dependendo do grau de detalhamento que deseja. Então, do ponto de vista do percurso, ela especifica ano a ano. E do ponto de vista da estrutura, do componente curricular, você tem a qualificação dos conhecimentos e depois os objetivos de aprendizagem, que normalmente combinam na sua redação algum processo cognitivo com algum conteúdo. Professor, agradeço a sua explicação. Estou aqui, no fundo. E parece que é um momento oportuno, também para a gente, se é que eu entendi, cada comissão está pensando na sua área de conhecimento. E, se a gente continuar insistindo em que há áreas de conhecimentos específicos, nós vamos continuar insistindo na tecla de que quem é interdisciplinar é o aluno e não o conhecimento. Seria uma oportunidade muito grande de a gente pensar para além da nossa área do conhecimento, porque aí, sim, nós teremos, pela sua explicação, passará pela sociedade, cada um vai olhar a sua área do conhecimento e vai continuar não conversando com as outras áreas. E aí o esforço do professor que está lá na sala de aula também vai ser um esforço para poder pensar a sua área de conhecimento e a escola, como um todo, vai ter que pensar um projeto que seja interdisciplinar. Me parece que nós temos que aproveitar esse momento e essa oportunidade para quebrar essas barreiras que separam o conhecimento em áreas. E porque nós somos um todo, nós não somos uma parte. E, completando a fala da professora, se a criança é curiosa, ela é curiosa porque ela vê o universo de maneira interdisciplinar, ela não vê o universo de maneira segmentada. Se a gente insistir em segmentação, vai ficar muito complicado o diálogo no final da ponta, que é a sala de aula. Como bem o senhor assentou, a universidade parece que está de um lado e a escola parece que está de outro. E quem tem que fazer o esforço é a escola, e a universidade tem que fazer apenas o esforço conteudista. Me permite. Bom, nós teremos a especificação de componentes curriculares. Isso porque as diretrizes curriculares assim estabelecem. E não é nossa intenção rever as diretrizes. Mas a minha percepção é de que isso não é um obstáculo à construção de temas transversais. Em diversas experiências nacionais, de currículos, enfim, bem estruturados, o que se encontra é a especificação de objetivos que acompanham... Enfim, a matemática continua lá, enfim, a história, a geografia. Agora, o que há um esforço na especificação dos objetivos para que esses objetivos tragam à luz temas relevantes e que comportem um tratamento transversal. Então, muitas vezes surge nessas construções curriculares uma segunda dimensão, em que temas são associados a diferentes objetivos curriculares que pertencem a um determinado componente. Então, você pode ter um tema em que há a sugestão de que ele seja tratado no processo de trabalho com o estudante de diferentes componentes curriculares. Então, isso, muitas vezes, o problema da interdisciplinaridade é tratado em propostas curriculares dessa forma, especificando que conjuntos de objetivos de aprendizagem podem ser simultaneamente desenvolvidos pelo tratamento de um determinado tema que comporta uma abordagem a partir de diferentes componentes curriculares. Ou seja, a estrutura que está se trabalhando, ela não só obedece às diretrizes curriculares, mas ela também não é muito diferente do que se encontra por toda parte. Você vai continuar tendo a especificação de objetivos na física, na química e na biologia. O que deve haver da nossa parte é um tratamento dos objetivos de aprendizagem que não seja disciplinar no sentido, digamos, negativo, ou seja, que está tão contido na própria história da construção daquela disciplina que é incapaz de dialogar com as outras disciplinas no tratamento de temas concretos de interesse, enfim, para a educação básica. Então, eu acho que um dos principais esforços que as associações profissionais e científicas podem fazer e contribuir para isso é fazer com que o resultado final ele seja exemplar da possibilidade de tratamento transversal de vários temas, da física, da química e da biologia em conjunto, tratando-se alguns temas que sejam relevantes. os objetivos de aprendizagem em diferentes contextos nacionais, eles são mais ou menos voltados ao tratamento de questões importantes da atualidade que mobilizam o interesse, por exemplo, dos jovens que estão fazendo o ensino médio de 15, 16 anos, enfim. Não é fácil essa solução, é um tema muito difícil. Essa segunda dimensão transversal, ela tem que estar presente na especificação dos objetivos de cada componente curricular, de modo que esse tratamento seja favorecido. A Base Nacional Comum Curricular, ela vai especificar apenas objetivos de aprendizagem, portanto, o que pode e deve ser ensinado e aprendido. Não vamos trabalhar com a especificação de estratégias de ensino, entendendo de que vivemos um... quer dizer, nós temos um sistema educacional federativo com autonomias asseguradas e que, portanto, estados e municípios e escolas devem trabalhar com autonomias na especificação de como vão realizar os seus objetivos. Então, além de uma parte diferenciada do currículo, que é prevista em lei, há a intenção de que a União não participe da discussão, da especificação de estratégias de ensino ou o como ensinar. O que não quer dizer que a Base Nacional Comum não coloque em cena, na sequência, um debate forte sobre formação de professores, que é um tema pouco mencionado. Que essa, sim, eu acho que é uma responsabilidade da União, intransferível para estados e municípios, porque a União é uma responsável principal pelo Sistema Federal de Educação, pelas instituições de ensino superior, já que a maior parte delas pertence ao Sistema Federal de Educação. E é claro que a existência de uma referência curricular de boa qualidade vai ajudar bastante a reflexão sobre a formação de professores no país. Secretário, boa tarde. Minha pergunta está um pouco focada no assunto que a gente discutiu hoje de manhã, da importância da educação científica. E o senhor mencionou na sua fala temas como direitos humanos, desenvolvimento sustentável, como temas prioritários. Considerando a importância da educação científica como um vetor do desenvolvimento socioeconômico, quando a gente acaba qualificando e motivando alunos a, no futuro, poderem se tornar cientistas, físicos, químicos, engenheiros, para tocar o desenvolvimento socioeconômico do país. Como é que entra essa temática dentro da priorização do Ministério? Eu fiz menção apenas a três temas em que há a intenção de que ele encontre a sua presença em diferentes componentes curriculares. Então, é óbvio que a questão dos direitos humanos, ela pode encontrar tratamento na história, pode encontrar tratamento na área de língua portuguesa, enfim, você tem condições de fazer com que esse tema esteja presente em diferentes componentes curriculares. Eu não pretendia esgotar. A educação científica é um tema que tem que estar presente desde os anos iniciais até o final do ensino médio. Nós temos, a essa altura, cinco equipes trabalhando com a redação dos objetivos e da orientação geral para a educação científica. Um para os anos iniciais, outro para os anos finais, e para as três componentes curriculares das ciências da natureza no ensino médio. E temos alguns, enfim, assessores que estão procurando ajudar nessa tarefa. No caso, nós estamos trabalhando conosco nesse esforço, não sei se é do conhecimento de vocês, mas a professora Maria Eunice, lá da USP, o Menezes, que é da USP também, e a professora Edênia, que é da Rural de Pernambuco. Eles estão, basicamente, pilotando um conjunto de 20 pessoas, que são cinco comissões, cada uma tem quatro, são 20 pessoas e eles são os que estão ajudando a discussão a acontecer. Eu acho que o desafio deles não é pequeno, mas é realmente muito grande, porque não se trata apenas de definir os objetivos de cada componente, mas tentar construir uma abordagem que seja renovadora da área e tratar essa questão dos diferentes percursos, especialmente no ensino médio, quando se abre a possibilidade de percursos alternativos. Eu sou otimista, acho que eles vão chegar a uma boa solução, e a solução depois vai ser aprimorada por vocês. Agora, sempre com essa perspectiva de alguma coisa que seja capaz de ser comunicada a professores, ao público em geral, enfim, aos estudantes, que todo mundo tenha informação sobre os objetivos da atividade na qual estão engajados, seja pela família, seja como estudante, seja como professores, ou seja como formadores de professores. Professor, meu nome é Daniela, faço parte da Rede Nacional de Ciências para a Educação, e o nosso principal objetivo é pegar evidências científicas e levar isso para a sala de aula, seja na metodologia, como a gente quer pegar evidências científicas que mostram como as pessoas aprendem e como facilitar isso. Você citou aqui, não vai tocar nessa coisa de como as metodologias são implantadas, mas acredito que, se isso fizer parte do currículo de alguma maneira, por exemplo, a gente tem grupos de pesquisa que fazem parte da rede, que estudam sono, estudam música, e como isso, dentro do currículo, pode facilitar a aprendizagem de outras disciplinas, como matemática. Então, acredito que fica muito difícil dissociar como isso é feito do que está dentro do currículo, que isso acaba limitando as ações que são feitas depois. Aproveito para agradecer o convite da rede para fazer parte dessa discussão. Acho que é bastante importante para a gente também. Você tem razão. Ao especificar o quê, é claro que você tem uma ideia do como, mas nós vamos aprovar uma norma sobre o quê, não sobre o como. O como está presente, porque ninguém vai propor que seja ensinado e objeto de aprendizagem um tema que não tenha convicção de que ele é relevante na formação de uma criança, de um jovem. Então, é claro que essa teoria do conhecimento, essa teoria da educação, ela tem que estar presente na formulação do currículo. Mas se trata de elaborar uma norma, e essa norma, de alguma maneira, ela se autolimita a certos... a tentativa de produzir um entendimento no que diz respeito a objetivos. E ainda seria muito difícil obter entendimentos, um entendimento amplo acerca das estratégias mais adequadas. É mais fácil chegarmos a um acordo com relação aos objetivos. e, mais uma vez, esse acordo, ele é um acordo essencialmente dos sistemas de ensino, que trabalham todo dia, ou seja, das redes de educação básica do país, que tem que se pôr de acordo com relação a uma referência nacional curricular. E, espero, com o apoio das organizações científicas. Alguma outra pergunta, comentário? Simão? Posso fazer? Aceitar, por favor. Professor, recentemente, foi divulgado até no jornal de grande circulação no Rio, o Globo, um texto sobre o ministro Mangabeira Unger, até a professora já mencionou. E, exatamente o que eu queria saber, o senhor diz que a proposta será objeto de discussão nas organizações científicas, organizações civis, direcionadas também à educação. Há algum diálogo com outros órgãos do governo que também estão se interessando por esse tema, notadamente a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ou isso está muito restrito em termos do governo federal ao MEC? Olha, a responsabilidade por redigir uma proposta e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação é do MEC. O que eu acho que a Secretaria de Assuntos Estratégicos busca fazer é fomentar o debate. Apesar de que alguns órgãos de imprensa noticiarem a intenção de redigir uma proposta curricular, eu acho que não traduz a realidade, porque não faz muito sentido. Então, o que tem ocorrido é a publicação de alguns textos que, de alguma maneira, estimulam a discussão. A conversa com outros órgãos de governo tende a ficar restrita aos temas de interesse desses outros órgãos. Por exemplo, a educação para a saúde. O Ministério da Saúde quer conversar sobre o assunto. Enfim, dessa forma, esporte. Então, esses temas especializados de outros órgãos de governo tendem a ver a elaboração de algum tipo de estratégia de troca de informações, de discussão. Cada um desses órgãos tem uma rede também de profissionais que podem contribuir para essa discussão. mas a Secretaria de Assuntos Estratégicos coloca algumas ideias no debate. Esse artigo foi publicado no Globo, apresenta algumas sugestões também. Mas, enfim, nada que caracterize uma situação de conflito muito acentuado. Eu acho que eu gostaria de começar comentando que eu participo desse grupo dos céticos do começo que você falou. Eu me senti você falando diretamente para mim. Eu acho que um dos problemas que eu vejo é que nós temos uma série de problemas que têm a ver com as diretrizes curriculares, têm a ver com toda uma estrutura já montada e a atitude que eu entendo que é muito pragmática. Eu não vou mexer nesse formato que está aí. Eu vou trabalhar a partir dele. Eu não sei se dá para trabalhar a partir dele, porque nós temos uma série de coisas anteriores. Por exemplo, uma série de obrigações legais na sociologia e filosofia. A gente pode enumerar uma série de outras coisas que amarram e não dão muita possibilidade. Mas eu acho que essa é uma outra discussão. Eu gostaria de mencionar dois pontos. A minha expectativa quando eu vi o debate sobre começar a se falar nisso da base nacional, eu pensei que você trataria de fazer uma base nacional para os primeiros anos nas matérias fundamentais. Basicamente, linguagem, matemática e talvez um pouco de ciências, um mínimo de ciências sociais, se tanto. Porque o nosso problema no Brasil fundamental é que as crianças chegam aos 11, 12 anos de idade não sabendo ler e escrever, não sabendo o mínimo de matemática. Então, eu acho que se a gente conseguisse pelo menos garantir essa base, você depois poderia avançar e diferenciar. Eu acho que a pretensão de fazer ao mesmo tempo tudo, eu acho que corre um risco muito grande da gente cair. nesse segundo erro que você falou, você menciona dois erros, no erro do excesso do detalhamento, que acaba ficando uma coisa burocrática. Eu acho que esse é um risco maior. Eu gostaria de mencionar também o seguinte, quando você completou essa primeira fase inicial, digamos, os cinco, seis primeiros anos, que é a antiga escola primária, você tem dois tipos de diferenciação. Uma diferenciação, que a gente está falando aqui, é que você diferencia por temas. eu gostaria de física, eu gosto de ciências naturais, eu gosto de ciências sociais. Mas tem outra diferenciação que no Brasil é muito importante, que é de nível. Se a gente olha pelos dados do PISA, pelas avaliações brasileiras, a população é extremamente estratificada em termos do que ela consegue fazer. Como é que os países diferentes lidam com isso? Você cria roteiros diferentes de informação para níveis distintos, ou então você reprova. A tradição brasileira, o que não reprova, ou então é baixo nível para todo mundo. Eu tive a pouco tempo assistido a uma apresentação sobre Singapura e eu achei muito interessante, porque a Singapura tem o melhor sistema de educação do mundo, avaliado pelo PISA. Eles têm três ou quatro níveis de título, de avaliação que você pode fazer ao final do ensino médio. Se você souber mandarim bem, você faz uma prova. Se você souber mandarim mais ou menos, você faz outra prova. Se você não souber nem mandarim nem bem nem mais ou menos, você faz uma terceira prova. Todo mundo completa, cada um completa no seu nível. Eu não sei se esse tipo de consideração está sendo pensado, porque se você criar uma base muito exigente nacional detalhada, ou você vai reprovar 80% da população que não vai ter condições de fazer, ou você vai baixar o nível e vai virar uma burocracia. Por isso é que eu acho que nesse formato atual eu continuo bastante cético. a questão da diferenciação dos itinerários formativos, especialmente no ensino médio, ela deve ser considerada para fins de possibilidade das escolas terem, enfim, diferentes perfis, diferentes possibilidades de formação a oferecer para seus estudantes. A questão dos roteiros alternativos com escolhas precoces, que, digamos, esse modelo mais europeu, eu acho que isso não está em discussão no momento atual. É uma discussão no país, mas não está em discussão na produção da base nacional comum curricular. Esse ajuste às possibilidades de cada estudante, como você disse, ao longo da sua trajetória. isso não está de fato na nossa agenda. O que está na nossa agenda é a possibilidade de flexibilização curricular para que escolhas possam ser feitas pelos estudantes, mas por afinidades ou por escolhas institucionais do que propriamente por ajuste às potencialidades de cada, e às realizações de cada estudante. o grau de detalhamento que a gente vai alcançar na base realmente é um desafio, mas isso só na prática que a gente vai conseguir ver o resultado. O primeiro esforço foi superar o veto daqueles que diziam que não devíamos tentar. Isso a gente fez. Principalmente da área da educação, porque muita resistência à ideia de especificação de normas curriculares. Agora, há uma aposta de que aqueles que se dedicam às diferentes áreas do ensino sejam capazes de produzir uma proposta de qualidade. Eu reconheço que o ceticismo tem as suas bases. Não é totalmente descabido, mas eu tenho a expectativa de que, em linguagens, em matemática, a gente muito rapidamente consiga ter uma proposta de discussão. Em segundo lugar, em ciências da natureza, eu acho que a maior dificuldade que nós vamos encontrar para chegar a um acordo viável é na área de ciências humanas. Então, enfim. Ainda temos uma quinta área do conhecimento, que é o ensino religioso que está na legislação brasileira e que tem que ser também objeto de... Enfim. Sim. Mais alguma questão? Eu acho que nós vamos... Mais uma lá. Então, a última pergunta. Está bom? Ok. Boa tarde. Na verdade, eu gostaria de tocar num assunto... Meu nome é Juliana, sou do Lab Informação da UFRJ. Na verdade, eu gostaria de perguntar porque o senhor fez uma relação, obviamente, do currículo que vocês estão desenhando, da proposta, com o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essa coisa dos exames, do currículo ser desenhado e depois ter um exame como indutor do ensino me preocupou um pouquinho porque, na verdade, a gente tem esse preparo desde cedo do ensino sendo voltado todo para terminar com uma avaliação que, teoricamente, é um horário complexo terminar. E eu não sei se o objetivo do Exame Nacional é realmente direcionar o ensino. Me corrija se eu estiver errada, por favor, porque muitas escolas têm feito isso, direcionado o ensino, independente do currículo que estão seguindo, para o Exame Nacional. Eu acho que, eu não sei, eu queria entender um pouco isso e me preocupo um pouco isso. E um outro ponto é sobre as habilidades socioemocionais. Tem alguma coisa no currículo, competências socioemocionais que vocês vão discutir, pela importância que isso tem sido, tem tido, ultimamente, em várias discussões? Eu devo ter me expressado mal com relação à questão da avaliação. O que me parece correto é que todos os sistemas de avaliação, independente da opinião que cada um tenha sobre sistemas de avaliação ou exames nas jornais, procuram acompanhar as normas curriculares. O que aconteceu no país, por razões que não importam tanto nesse debate de hoje, é que as avaliações acabaram instituindo um currículo. Se você olhar os objetos do conhecimento que integra a lista do Enem e as competências que estão listadas no Enem, você tem um currículo ali, ainda que muito, de construção, muito limitada, é uma proposta quase que uma proposta curricular. O que não deve ser assim, evidentemente, você deve ter um currículo e os sistemas de avaliação, os exames, independente de queremos ou não, são duas esferas separadas. O currículo é uma coisa, a avaliação é outra. Agora, se a avaliação houver, e eu, pessoalmente, sou favorável às avaliações, mas a avaliação, se houver, é para observar em que grau as propostas curriculares são executadas. ou avaliar individualmente para algum fim de certificação do estudante, enfim, o que for. Agora, deve ter precedência à norma curricular e não à avaliação. A avaliação acompanha o que o currículo estabelece. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, não, as competências socioemocionais não vão participar dessa proposta de base nacional comum, até porque a construção, ela acompanha esse desenho que parte dos direitos de aprendizagem e especifica objetivos de aprendizagem. Então, alguns dos temas que estão presentes nesse debate sobre o socioemocional podem fazer parte dos princípios da educação básica, promover colaboração, promover isso ou aquilo, mas a caracterização de objetivos comportamentais está fora do escopo do programa, da base. Bom, muito bem. Vamos agradecer, então, a presença aqui do secretário de Educação Básica do MEC. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos ao fim dessa sessão. O professor Jacopáres não está aqui, então, eu queria, em nome da Academia Brasileira de Ciências, agradecer a presença de nossos visitantes. We thank you for coming here and giving such nice talks and helping us, actually, to build our understanding on this very important matter. We have this study group here in the Brazilian Academia of Sciences on STEM. This is one more study group of the Brazilian Academia of Science which has actually organized several groups in the past. In 2004, for instance, we produced a document on the reform of higher education that was 10 years ago. And we believe that the recommendations there are still very much present because many of them have not been fulfilled. But anyway, we still would like to have them fulfilled. And then we had other documents on basic education, child education, which was a document at which had the participation of Nobel laureate, you know, Heckman, was one of the authors of that document, has a strong collaboration with Brazilian people here. We had of course documents also on the Amazon region, on the water problem in Brazil, and many other kinds of documents. So it's a mission of the Academy to produce proposals for public policy on this thing. Thank you very much for being here today. I would like to thank especially Marília Guimarães for having organized this very nice session. And thank also Marcos who is always present and very And Gabriela too is also present in this. And I would like to thank the British Gas BG for helping us to organize this work and for actually giving us incentive and moral incentive and also financial incentive to think and make propositions about this very important matter. So thank you very much for being here today. Thank you.